Além da população adulta, as crianças também estão sujeitas a contraírem o vírus da covid-19. Por isso, é necessário ficar atento aos protocolos de prevenção à doença. Os números da covid-19 entre crianças desafiam especialistas sobre faixas etárias assintomáticas ou que desenvolvem casos graves da doença. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, no dia 8 de abril, a taxa de ocupação de leitos de UTI disponíveis a recém-nascidos no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré era de 100%. Já no dia 13 do mesmo mês, o número saltou para 140%. Em relação aos leitos clínicos, no dia 8 deste mês, o índice revelava a ocupação de 20%. Cinco dias depois, a taxa era de 27%. O boletim aponta ainda que no mesmo período, 19 casos da covid-19 foram confirmados em crianças menores de um ano de idade. Segundo a coordenadora de enfermagem neonatal do Hospital Materno Infantil, o número de bebês contaminados cresceu em Roraima se comparado à primeira onda da pandemia. É bem nítido e claro que nessa segunda onda as crianças também, não vou dizer que elas foram acometidas, porque é bem raro dar casos positivos de covid em recém-nascido. Porém, quando as mães são acometidas, que elas estão em suspeita ou confirmados, casos confirmados, essas crianças vão para o isolamento respiratório se houver necessidade de suporte mais complexo. Embora na maioria dos casos as crianças apresentem os mesmos sintomas de uma pessoa adulta, outras precisam de um tratamento especial. Aqui na UTI neonatal da maternidade Nossa Senhora de Nazaré, elas recebem acompanhamento nutricional, médico, fisioterapêutico, além da assistência fonoaudióloga e também de toda a equipe de enfermagem. Nossa taxa de ocupação está bem alta no momento, nós temos uma enfermaria que comporta cinco leitos, hoje nós tivemos que estender esse atendimento, tivemos que ter uma outra enfermaria para atendimento dessas crianças. Atualmente, 15 leitos clínicos são disponibilizados às mães diagnosticadas com covid. Existe um fluxo dentro da maternidade, que a paciente vem pela emergência, ela é avaliada na emergência e caso haja necessidade, tem uma sala separada, lógico, né? Com toda a segurança, uma sala separada para essa mãe. E caso haja necessidade, seja um caso grave, por exemplo, e que necessite de intubação, aí essa paciente é destinada ao HGR. Além disso, o Estado já contabiliza mais de 2.100 casos confirmados da doença em pessoas com idades entre 1 e 4 anos. A maioria das crianças possuem quadro leve ou moderado da covid. Uma das explicações é a menor porta de entrada para o vírus no organismo. O vírus entra na nossa célula através de uma enzima, que chama enzima conversora de angiotensina. E essa enzima vai aumentando conforme a idade, a expressão dessa enzima vai aumentando com a idade. Então a criança tem menos quantidade de enzima e ela vai ter menos porta de entrada para o vírus. Outro motivo para a criança ter menos sintoma, a criança inflama menos, porque a criança produz menos citocinas inflamatórias. Ainda conforme a pediatra, existem protocolos que ajudam a prevenir infecção pela covid-19 em crianças. Criança a gente já começa com aquela polêmica das máscaras, né? Porque, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza acima de 2 anos. A Organização Mundial da Saúde fala acima de 5. Então eu acho que o mais importante na pediatria é ensinar essas crianças a estar higienizando as mãos corretamente. É ensinar a não ficar manipulando o tempo todo os olhinhos, a boquinha. Ensinar a questão de cumprimentar ali os adultos para não estar sempre cumprimentando, pegando nas mãos. Hoje a gente brinca, né? Pode cumprimentar com o pezinho ou com o cotovelinho, né? Outra coisa, não estar frequentando locais muito aglomerados, né? Muito fechados, ambientes fechados. E assim eu acho que a gente tem que deixar a criança ser criança, porque criança tem que brincar, tem que correr, tem que socializar. Mas ela vai aprender que ela tem formas de se proteger, né? Contra isso. likenentes fechados. Então, eu acho que a gente torna você aproveitando.